Em destaque, oferecimento, Hotel Ibis Styles São Mateus, venha viver o melhor, lavanderia Silver Clean, para tudo que sua roupa precisa, lavanderia Silver Clean e Massa FM, a minha rádio é massa! Olá, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque. Hoje nós vamos conversar com uma capixada, agora residente em Paris, e que está trazendo para a gente uma conversa sobre toda a sua trajetória na gastronomia. E olha, são muitas conquistas, vitórias, gastronomia e muito vinho, né, claro. Tem uma mistura aí muito importante para a gente entender qual é esse momento, então, de vivência da nossa convidada já presente no nosso Em Destaque, a Marina Gilberte, ela que é sommelier, empresária, e comenta muito mais também conosco a partir de agora. E nós agradecemos a presença dela. Marina, obrigado pela presença, bem-vinda. Fábio, eu que agradeço estar aqui com você, é um prazer estar no Espírito Santo, né, minha terra de origem, de nascimento, e vou contar essa trajetória, são 18 anos pela França. Que bom. E é justamente para a gente entender, ela é residente em Paris, na França, igual eu falei, tem toda uma trajetória importante que a gente vai entender agora, né, também seus negócios em Paris ligados a esse ramo da gastronomia e dos vinhos, também é uma referência já no próprio país, né, que a gente considera aí o grande país dos vinhos, né, que traz ali também todo um refinamento e conhecimento, enfim, são vários adjetivos que a gente poderia usar. E a Marina, aqui presente no nosso estúdio, traz justamente uma abertura muito importante para você, nosso público capixaba entender dessa trajetória. Inclusive, Marina, eu queria saber, então, o começo disso tudo, como é que foram os seus primeiros passos para a gente entender esse caminho. Primeiro, eu pedi desculpa, eu estou de óculos, tive, eu fui agora a faria aproveitar para ir a capixaba, tive um terçol, tive que fazer um procedimento que inflamou, então, desculpa. Sem problemas. E essa trajetória é uma trajetória natural, eu venho dessa imigração italiana, no Espírito Santo, o barco dos meus antecedentes, avós chegaram no Espírito Santo, foram para Santa Tereza, de Santa Tereza migraram para Colatina, e sempre a gastronomia e o vinho tiveram presentes na nossa mesa, e eu tinha essa curiosidade e essa paixão nata, pela degustação de vinhos, a elaboração de pratos. E eu queria empreender, desde criança eu gostava de cozinhar, num dado momento, fui parar na Itália novamente, retornar às origens da família Gilberte. Que excelente! E aí fui fazer uma escola no Piemonte, coração, assim, da gastronomia, do vinho, e o mestrado Food and Wine. E dali, então? Dali, uma coisa que é importante, que nada foi fácil, muita dedicação. Não, isso é importante, gente, nós estamos aqui pontuando, resumindo, porque é toda uma trajetória de esforço, estudo, né, isso se empenhar nos diferentes até níveis que existem dentro da cozinha, né? Sim, inclusive lá na Europa, tanto a Itália, como eu cheguei primeiramente, tem muita concorrência, e eu sempre soube que não seria fácil falar a língua muito bem, é primordial, muita resiliência, e eu tenho uma frase, Fábio, que eu adoro, que é assim, quem vai decidir o seu destino é você mesmo, mas a diferença da minha trajetória para a da outra pessoa é o quanto que eu vou suportar durante o caminho, suportar a pressão, suportar a noite, claro, dormir pouco, isso vai fazer muita diferença no resultado. Entendo. Então, a gente já tem aí, ó, lições importantes para você também, quem sabe, aplicar na sua trajetória profissional e de vida mesmo, né? Porque tudo isso caminha muito junto, né, Marina? Para todas as áreas até, né? Exato. Depois de chegar, então, na Itália, e se dedicar aos estudos, como é que foi ingressar na vida profissional? Claro, eu estava ali no Piemonte, então, eu queria muito, muita ambição, então, eu falei, quem quer muito tem que fazer muito. Então, eu era, provavelmente, provavelmente que o professor não está aqui com a gente, mas provavelmente era uma das melhores alunas do curso, dedicava muito, e aí eu fui fazer o estágio em Três Estrelas Michelin, restaurante Le Calandre, em Padova, está aberto ainda, ele é 50 best, melhores do mundo até hoje, e esse estágio foi um divisor de águas na minha vida, um antes, um depois, porque até, aprendi até a caminhar, eu caminhava errado. Sério? Tem isso também. Então, como eu sou cozinheira e sou sommelier, hoje em dia eu dedico totalmente o meu tempo para a parte de vinhos, num dado momento eu tive que escolher, mas eu faço os dois, eu fui formada nos dois. Sim, sim. Então, eu adentrei esses Três Estrelas Michelin pela cozinha, depois, no fim, migrei para a sala, que é os vinhos, então, na cozinha, eu andava muito devagar, cozinha, o ritmo é frenético. Então, ele falava assim, o garoto é de Ipanema, você não está em Ipanema, não. E ele corria e falava assim, assim o ritmo, eu aprendi. Mas quando eu passei para a sala, tudo mudou. Aí também volta a ser um ritmo mais tranquilo. As pessoas hoje têm muita vitimização, eu acho que a gente tem que aceitar críticas. Então, na sala, ele falou, dá uma andada para eu dar uma olhada. Já era o outro chefe de sala, eram dois irmãos. E aí ele falou assim, olha, você está andando igual um cavalo. Sim, no primeiro dia. E eu não peguei isso assim como... Como ofensa. Como ofensa, eu falei, então, como que é? Ele falou, eu falei, não, como é? Ele falou, você tem que andar igual uma borboleta, ou caminhar suave, né? Então, eu falei, ah, tá, eu fui para casa, fiquei olhando os vídeos de um modelo assim, tipo Vitória Ciclo, assim, e falei, eu tenho que andar que ninguém me perceba. E aprendi ali naquele dia mesmo. E essa sua palavra, essa sua passagem, nos mostra, gente, que todos os detalhes são importantes para desempenhar a função de um restaurante estrelado Michelin, ou aqueles que chegam a determinado patamar, não é isso? Com certeza. São restaurantes, são os melhores do mundo, e a gente tem que ser perfeito. Mas eu acho que qualquer pessoa que estiver assistindo a gente, no lugar que você estiver, no bar, no café, dê o seu melhor, porque isso volta para você. É isso, independente desse status que muitos procuram, né? Desempenhar isso para o seu cliente, aquele que está ali, acho que é igual para todos, né? Que ele saia satisfeito e com bom serviço. E uma energia que a gente troca. Depois da Itália, acho que esse estágio, então, que abriu as portas para outro momento na França? Sim, com certeza. Quando você faz um três estrelas Michelin, eu marco na carreira. Dei uma volta ali por Milão, ainda, na Católica da Moda, trabalhei lá no Duas Estrelas, Joy. Também? Sim, foi muito bom. E de lá eu queria adentrar a França, para ter o melhor dos dois mundos. Então, eu acho que sempre ter um amigo, uma pessoa que te dá uma luz e que você tem que saber ouvir, saber ouvir, é muito importante, porque a gente aprende um com o outro. E uma amiga minha, que tinha com 17 anos, estudado o Cordon Bleu em Paris, falou, vá para Paris, que você vai ter o melhor dos dois mundos, França e Itália, aproveita. Porque o Brasil é longe, né? Daqueles países ali. Então, eu rapidamente consegui um contrato em Paris. Rapidamente mesmo, porque se você correr atrás, as coisas acontecem. Fui contratada por restaurante lá em Paris, na Vudubac, um lugar muito bacana ali. E italiano, porque eu não falava francês naquele momento. Então, eu tinha que aprender francês para trabalhar com os franceses. Você saiu daqui, teve que dominar o italiano, né? Para fluência, entonações, gente, palavras. É muito diferente do que a gente tem noção praticando aqui, né? Estando no próprio país é uma coisa. Aí, depois, você avançou para o francês também. Isso. Para poder... Então, eu fiz esse caminho, esse processo, né? Vou para a França, trabalhar no italiano. Eu peguei uma professora particular de francês que vinha até o restaurante. Nesse momento, não tinha curso online, tá? Era outra época. Então, tinha que ser presencial. E aí, essa professora vinha na hora entre o almoço e o jantar. Eu fazia as aulas em uma mesa do restaurante. Dormia na cadeira, esperava o serviço do jantar. E trabalhava o jantar. E fui também o fato de estar lá, a orelha, ouvindo o francês diariamente. Então, acho que com um ano, assim, eu estava falando francês. Gente, é considerado até rápido, né? É, falando francês básico, mas já dava para trabalhar. Mas isso mostra, né, Marina, assim, a dedicação que você procurou, perseguiu e atingiu para poder estar num ambiente que, como você já usou a palavra concorrido, né? Concorrido. Concorridíssimo, né? Das melhores cozinhas do mundo, né? Na França. Mas eu acho que todos os setores hoje em dia, se qualquer um que quiser ir para um lugar, outro lugar, se você quer sair do Espírito Santo e ir para São Paulo, do Espírito Santo para os Estados Unidos, você vai ter que se adaptar, focar... Bem pontuado. E pegar os conselhos e essa coisa, assim, de você não... Não sei se você usou uma frase, que eu adorei, que é... Não me senti ofendida. Não, vamos ouvir e melhorar. Isso mesmo. Para poder chegar a objetivos muito maiores. Marina, inclusive, né, já vai falar agora, sua vertente empresarial, né? Como que isso também chegou até ela, depois de tanto esforço que a gente já entendeu o que aconteceu. Só antes do intervalo, que a gente precisa ir, queria que você falasse a diferenciação de uma palavrinha que você usou, né? Da sommelier. Ah, legal. Todo mundo pergunta isso, Fábio. Então, é o seguinte, sommelier é a palavra masculina, então ela é adaptada para homem e mulher, mas para você, que eu sou uma mulher, então é sommelier, apesar da língua francesa, admitir os dois. Então, sommelier é homem, sommelier é mulher. Pronto, explicado, viu? Quanta coisa a gente está aprendendo hoje, também reconhecendo aqui a carreira dessa capixaba tão importante. Então, na volta do intervalo, Marina Gilberto volta com a gente, é só esperar um pouquinho. De volta com o nosso programa em destaque, a gente continua a conversa com a nossa convidada desta edição, a Marina Gilberto, ela que é sommelier, e também é empresária na França, em Paris. Ela tem esse ramo da gastronomia, dos vinhos, como a sua profissão, há muito tempo, como a gente já entendeu, pela sua dedicação aos estudos. E na primeira parte da conversa, ela mostrou os caminhos que percorreu da Itália, inclusive onde ela chegou primeiro na Europa, e depois já chegando aí na sua trajetória na França, em Paris. E aí, nesse momento, a gente vai entender como que Marina sai dessa parte, então, do serviço na cozinha e na sala, devido, claro, à carreira como chefe cozinheira, para chegar, então, nesse ramo de empresária, né? E ramo empresarial. Com certeza. Queria entender, Marina, como é que foi essa mudança. Eu já tinha o bichinho do empreendimento desde criança. Então, criança, eu misturava roupa para bar, me vendia somente na escola, e o meu sonho, assim, era ter um restaurante. Então, quando eu mudei para a Europa, eu já mudei com esse foco em estudar e trabalhar, com o objetivo de fundar a minha empresa, mas o foco era voltar para o Brasil. E aí, o que aconteceu foi que eu conheci meu marido em Paris. Que excelente! Então, nesse momento ali, falei, bom, não preciso voltar, porque agora eu estou com o namorado aqui. Sim. Primeiramente, depois a gente casou, mas eu posso trabalhar onde eu quiser. E realmente, essa área de gastronomia, você pode atuar no mundo todo. Exato. Todo mundo come e bebe. E aí, eu fui me dedicando, e eu sempre falei, todos os meus ex-patrões, eles sabiam que eu queria montar o meu negócio. Eu sempre fui muito ética, sincera. Falei, o que você quer montar o seu negócio? Bom, acho que tinha uns que acreditavam, acho que tinha outros que falavam assim, como ela vai conseguir? E chegou um dado momento, já no segundo restaurante na França que eu trabalhei, que eu obtive um convite, era um restaurante estrelado, duas estrelas, Michelin. Houve um convite externo de abrir um negócio junto, eles queriam abrir um local italiano, como eu vinha da Itália. E eu não estava pronta nesse momento, isso é muito importante você saber que vai dar certo. Entendo. Eu achava que o tempo era pouco, que eu precisava me dedicar ainda mais, então eu agradeci imensamente. Falei, olha, eu deixo as portas abertas, com vocês, o convite, mas eu quero ter mais experiência. E aí, dali continuei, e aí teve um momento que eu falei, eu tenho que pegar um diploma na França. Ah, sim. Essa parte é legal. Essa parte é legal porque... Para a gente entender, gente, o esforço também envolvido até nessa questão de reconhecimento profissional por lá. Sim, aí eu peguei, eu já estava em um restaurante francês, e eu tinha que optar, porque como eu faço os dois, cozinheira e vinho, naquele momento ali, lá atrás, eu falei, agora, o que é a minha paixão para lá mais alto? Então, a minha paixão realmente era o vinho. Quando, como eu descobri isso? Eu ia jantar, eu queria olhar a carta de vinhos, eu não queria olhar a comida. Eu falava, que vinho que tem para beber aqui? Então, uma hora vocês se perguntam qual é a minha verdade, né? Então, eu falei, a minha verdade é o vinho, que eu saio para jantar o óleo, qual o vinho que tem ou qual a comida. E eu fui fazer um curso de vinhos, que é uma formação de sommelier. Você veio profissional de sommelier, e na França, o curso do governo francês. Bem difícil. Eu viajei sete dias em cada região vinícola. Então, eu falo que eu conheço a França mais que o Brasil, que eu ainda não fui no norte. E adentrei toda. a gente passa uma prova no final, e no final é igual direito. Você termina o seu diploma, mas quem vai te dar o brevê, o bacharel, é o governo. Então, o Ministério da Educação me manda para uma escola, e lá eu tenho que passar as provas, 13 provas, e ter o brevê. Então, eu sou uma brasileira diferenciada nesse aspecto aí. Então, você foi uma das primeiras? Como é que é isso? Então, como brasileira, eu fui a primeira brasileira, revê a profissional de sommelier, e agora vai inspirando muita gente. Claro. Excelente. Ainda mais quando a gente tem a oportunidade de chegar, outras pessoas, como o nosso programa, pode justamente já mostrar. Existe a referência. E a Café Chava, né? Marina aqui com a gente. Pode ser feito com esse esforço e vontade. E a partir daí, então, você avança? Aí eu entrei realmente no mundo do vinho 100%, porque no restaurante, eu trabalhava assim, vinhos, comida, tudo. E aí, a partir dessa formação, eu fui trabalhar em uma loja de vinhos enorme, ali na Bastilha. E dessa loja, era dia e noite, eu fui nomeada a gerente, fiquei com o responsável da loja. E... uma loja também com investidores muito renomada, Família Hermes, talvez vocês conheçam as bolsas, perfumes. E... E dali, fiquei e fui programando o que eu queria, que era o meu business play, que é o plano de negócios, olhando imóveis devagar, sempre estava com o olho no amanhã. Muito bom. E o amanhã chegou, pelo visto. O amanhã chegou. O amanhã já chegou. O amanhã chegou. Foi passo a passo. É, a gente está falando de processo aqui. Nada muito rápido, mas com, né, plano. Com plano. Sim, organização. Sim. E aí, eu abri a primeira loja em 2013. Eu tive gêmeos em 2012, gente. Nossa. Então, meus gêmeos eram pequenininhos, mas eu já na gravidez e no pós-parto, aquele período da maternidade, eu já estava com uma... hormonalmente, com muita criatividade. Falei, não, agora é o momento. Dois filhos sem nascimento, é o momento de empreender. Eu não sei como que eu dei conta, mas tem Deus ilumina, assim, ajuda. E aí, as crianças estavam ali com um aninho quando eu abri a primeira loja, o Divino Charrone, em 2013. Excelente. Está vendo? Nem vou perguntar se não deu trabalho, porque com certeza deu. E aí, como é que foi a experiência já à frente de um negócio num outro país, né? Apesar dela conhecer todo o sistema de funcionamento, né, Marina? Mas assim mesmo, é uma outra... Essa é uma ótima pergunta. O risco, ele é minimizado, porque eu estava ali com alguns anos lá em Paris, na capital, nem era em outra cidade. Eu sempre fiquei na capital. Lógico que, estando na capital, a gente tem mais oportunidade. É mais difícil, custa caro morar na capital, muito trabalho, muita pressão. acho que a pressão é uma coisa também que você, fazendo exercício físico de manhã, tendo a sua religião no final de semana, você equilibra, dorme bem. E eu abri, com a organização já deu certo. Fizemos o planejamento de abrir no mês de dezembro, que é o mês do Natal, as pessoas comemoram, festejam, bebem vinho. Fizemos também as metas, então as metas foram alcançadas. E aí, esse lugar, já fazendo sempre um diferencial. O nosso diferencial é que a gente fazia cursos de vinhos. Que bom. Dava aulas, degustações com produtores, parcerias com agências de viagens, desde o início, assim. E aí, o local ficou pequeno. Teve que aumentar? Teve que abrir o outro. Sério? Sério. Então tem dois estabelecimentos? Tem dois aí. Em 2013 abrimos o primeiro, em 2016 o segundo. Eu queria um bairro, assim, mais central, mais que a gente chama lá Bobô, Boiê, Bourjois, que é mais chique. Então eu gosto muito do bairro que chama Marré. Então eu consegui achar um ponto comercial lá e a gente abriu em 2016 o segundo local. Que excelente. Hoje são dois físicos. Sim. E aí, pandemia, nos reinventamos. Não fechei, que o vinho é essencial na França, então o vinho é alimento. Sim. E abrimos um site que vende para toda a Europa. Na pandemia. E que ótimo. Vertentes que não estavam ali no primeiro planejamento, mas você viu, né, que a dedicação faz avançar, né, o negócio em outras áreas, até que não estavam mapeados. É, dedicação e você se adaptar ao ocorrido, né, a pandemia vindo, fechou o contato. Um desafio para todos. E esse fechamento de contato físico fez com que o site, que era uma vontade, que eu acho que ia demorar seis meses, um ano, ele aconteceu em um mês. Funcionários também muito unidos com a gente entregaram os projetos. Muito bom quando a gente pensa, assim, num projeto, que foi aquela pessoa que te fez acontecer também. E aí, hoje a gente tem o site e as duas lojas físicas e várias ideias e projetos ainda. Que bom. A gente vai deixar aí na tela para você também poder acessar e ter noção do que a gente está falando por aqui também. Lembrando aqui que a Marina está com óvulos escuros, justamente porque ela fez um pequeno procedimento cirúrgico devido a um ter sol no olho, mas nada muito grave. É só para a gente ter a nossa conversa aqui e aproveitar a estadia dela no Espírito Santo antes de voltar para a França. E falar nisso, Espírito Santo e França, queria, Marina, até que a gente pontuasse dentro do nosso tempo. É uma curiosidade que às vezes a gente tem aqui. E aqui mesmo, no nosso estúdio, já falamos sobre tantas coisas que o Espírito Santo produz, cafés, o café em especial, mas o próprio cacau tem despontado muito na chocolateria, inclusive chocolateria refinada, tantos outros produtos, pimenta do reino, gengibre, enfim, a gente tem uma produção muito importante e que tem ganhado o mundo. Números das exportações não estão mentindo. Eu queria que você, como profissional, residente na França, conhece bastante do mercado, sabe também do que harmoniza com os vinhos enormemente. E a saber se você se depara, não com esses produtos que eu falei, mas de alguma maneira com produtos que vêm do Espírito Santo, que alguma possibilidade de ter esse contato na Europa com eles? Sim, o café, toda vez que eu bebo um café, eu faço questão de poder escolher um produto do Brasil e tento ler a fazenda. E às vezes eu sei que é um blend, que tem uma parte que vem aqui do Espírito Santo. Ah, que bom. Chocolate também, eu pergunto às vezes ao produtor, como eu vou a muitas feiras profissionais, pergunto de onde que tem o cacau. Então, às vezes, eu consigo até ir, por assim, falar, o cacau é uma parte ali, é uma parte do Estado. Fruta. Sério? A nossa fruta tropical na França, eles chamam de fruta exótica, né? E essa fruta exótica, você tem ideia, posso falar? Pode. Um mamão lá em Paris custa 20 euros. Um mamão, então você tem que estar com muita vontade. E muito mamão lá vem aqui de Linhares. Que excelente. as pedras, granitos, todos, quando eu encontro um arquiteto, alguém dessa parte de design, a gente fala de onde eu venho, aí eles falam, acho que a gente compra pedras de tal região, aí eles falam às vezes o nome do empresário, aí a gente identifica que é aqui do Estado do Espírito Santo. Que excelente. Eu fico super orgulhosa. E eu aqui de ouvir, acho que você também de casa e saber, né? Da profissional que tanto reconhece. Mas o Espírito Santo, eu viajo muito pelo Brasil também, eu vou puxar a orelha aqui porque o nosso governo precisa falar mais do turismo, gente, Anchieta, Guarapari, Convento da Pé, eu sou apaixonada. Todo lugar que eu vou, eu falo, eu sou capixaba, e eu acho que tem uma beleza natural maravilhosa. Eu sou fã da gastronomia, muqueca, bobó de camarão. E aí eu vou deixar a pergunta para a profissional sommelier, então, para dizer, dá para harmonizar fácil, moqueca, vinho. Maravilhoso, esses sabores capixabas que tem um toque tão regional com influência indígena, o coentro, a mandioca, a moisa muito bem, um caminho clássico é o branco, mas hoje, gente, olha, hoje tem os vinhos laranjas, já ouvi falar? Sim, já ouvi falar, mas não experimentei ainda. Vinhos laranjas é o branco de maceração que, inclusive, no estado do Espírito Santo é produzido. Já tem? Ali em Santa Tereza fazem e muito bom. Pronto, aí, já tem a dica para a gente procurar em Santa Tereza, que excelente. É ótimo. Que bom. Eu vou ter que deixar combinado aqui com a Marina voltar, então, para a gente entrar nesse mundo do vinho com toda a experiência que ela tem. Agora que a gente está muito mais próximo da sua história, Marina, o convite vai estar aberto para você quando estiver, então, no Brasil, no nosso Espírito Santo. Volte aqui a esse lugar para conversar mais. Com prazer e espero receber vocês um dia, quem puder viajar, espero lá, eu aqui novamente com você, Fábio. Que bom. Então, a gente deixa aí os endereços também das redes sociais para a gente, né, deixar o nosso convite para você, estando em Paris, lembra da Marina Gilberte. E estando na televisão do Espírito Santo, lembra do nosso em destaque. Com certeza, obrigado. Eu que agradeço muito. Parabéns mesmo pela sua trajetória. Obrigada, tá? Foi excelente recebê-la mesmo. Bem, a gente então termina por aqui agradecendo a sua audiência também. Até o próximo em destaque. Até lá. Em destaque. Oferecimento Hotel Ibis Styles São Mateus Venha viver o melhor Lavanderia Silver Clean Para tudo que sua roupa precisa Lavanderia Silver Clean E Massa FM A minha rádio é massa